Você tem que poder dinogar com aquele pulinho lá que você dá? Pra dar aquele pulinho, aquele passo de balé que você dá? Se você quiser, só pra equilibrar. Eu amarro uma mão pra trás. Não! Olha, uma mão pra trás não vai ser necessário porque eu preciso que você tenha as suas mãos pra proteger sua cara. Você precisa das suas mãos pra proteger sua cara. Agora pergunta pra ele. O seu pensamento é o quê? Eu vou correr no gás. Entra aí, mano. Eu não tenho gás, eu não vou... Mas você acha que você tem poder de nocaute? Primeiro você vai pedir pra sair, ó. Igual muda, você vai pedir pra parar. Falar assim, mãe, não aguento mais não, ó. Deixa eu sair aqui, eu quero parar. É mais denegrite do que tomar um nocaute, do que ser finalizado. É pedir pra parar. É você mentalmente falar assim, eu sou um bosta. Não deveria estar aqui. Eu vou pedir pra parar. Olha, eu vou fazer que nem o mestre em som nem falou. Se você não é essa luta... Se você não é essa luta... Se você não é essa luta... Apaga o seu usuário do portal Vale Tudo. Apaga o meu portal do usuário do portal Vale Tudo. Pronto, vai se apagar. Agora, se você perder a luta... Vai ter que ficar se visitante... Agora, se você perder a luta... Não, eu não quero que você faça o usuário do portal Vale Tudo, não. A gente vai pensar numa coisa legal que você vai fazer. A namorada. Não, eu não quero a namorada. Eu já ensaiar coreografia. Eu vou fazer melhor. Eu vou fazer melhor. Esse vídeo vai pro portal, né? O pessoal do portal Vale Tudo vai escolher o que ele vai fazer se ele perder a luta. É o portal que vai escolher. Fechou? É encarado, é encarado. Ó, aqui ó. Tem a testemunha aqui ó. Se eu perder a luta, ele quer que eu apague meu perfil no PVT. Se ele perder a luta, quem vai escolher o que ele vai fazer é o portal do Vale Tudo. Apagar, apagar. O portal do Vale Tudo vai escolher visitante... Um avatar, um avatar, um avatar. Ó, viu, Léo? O PVT vai escolher essa testemunha. O que é que ele vai fazer se ele perder a luta? Agora você vai ter que fazer. Porque senão você vai ser cobrado e também tem que ter. Primeiro eu tenho que perder a luta. É o que tá mais pra acontecer. É o que tá mais pra acontecer. Estilo só, né? É o que tá mais pra acontecer. Ó lá, ó. O que vai acontecer com você?